Muitas pessoas que assistiram ao especial da ABC tiveram a sensação de que o Jesus da fé em que acreditam não é realmente o Jesus da história. Então eles ficaram com esse vazio. Isso é um verdadeiro vácuo ou é uma falsa distorção de Jesus? Eu acho que é uma distorção falsa de Jesus. Acho que é verdade que alguns dos evangelhos refletem uma reflexão sobre Jesus, as coisas que os evangelhos e os evangelistas passaram a entender sobre o tempo passado de Jesus. De fato, o evangelho de João em partes diz, nós não entendíamos isso na época. Isso se tornou claro para nós depois que ele ressuscitou. Então há algum efeito refrativo, se quiser, da história. Olhando para trás do evento e dizendo, ah, era realmente isso que estava acontecendo. Mas em outros casos, estamos recebendo o evento como aconteceu, como eles o vivenciaram, como eles o sentiram na época sem aquele efeito refratário. E ambos os níveis são históricos. E isso é, às vezes, o que o crítico... Isso não fica claro. Eles pensam, bem, se é refrativo, deve ser falso. E isso não é verdade. Se as pessoas viajam para Jerusalém e a Terra Santa, que tipo de evidência física hoje você esperaria encontrar sobre Jesus? Bem, novamente, eu acho que seria muito difícil não esperar encontrar muita coisa de evidência física direta. Ele não era, em certo sentido, uma figura importante o suficiente para ter uma inscrição deixada sobre ele em pedra ou algo do tipo. Mas o que temos, claro, são documentos. E esses documentos falam sobre ele em grande detalhe. Então, vamos lá.